A entrevista coletiva com o técnico Raniel Ribeiro, professor, avaliação dessa primeira semana de trabalho à frente da Comissão Técnica do ASAM. Uma semana muito produtiva, tudo que eu busquei de informação antes de chegar aqui se concretizou realmente. É um ambiente muito favorável, é uma entrega muito diferente dos atletas. Os atletas realmente, o grupo inteiro está muito comprometido com as obrigações que aqui são passadas para os mesmos. E são treinos muito intensos, treinos muito fortes. E todos aqui são sabedores de que o ASAM poderia estar na condição mais favorável, principalmente devido aos últimos três jogos. Nesse jogo contra a Joselense, um jogo de seis pontos, onde é um concorrente direto, um concorrente difícil. Porque eles estão vindo de dois empates e três vitórias seguidas. Então, é um time que entrou na briga de uma forma muito incisiva. E cabe a nós, amanhã, fazermos o dever de casa. Dentro do Fumeirão, o ASA é muito forte. A nossa torcida tem um papel fundamental para que eles possam nos impulsionar em busca da vitória. E a semana foi de verdade muito bem trabalhada e muito produtiva, de verdade. Eu surpreendeu minhas expectativas, tudo que eu encontrei aqui e o comportamento ainda mais. Daniel, você disse na sua apresentação que foi contratado para primeiro descobrir o que estava acontecendo de oscilação e fazer a equipe jogar. Nesse período de uma semana, com esses treinos intensos e ficando surpreso com o que você viu do ponto de vista da teoria para a prática, as informações que você obteve, com o que você viu no dia a dia. Deu para detectar essa oscilação? Até que ponto pode ter uma evolução nesse sentido? Já no jogo agora de amanhã ou de quarta-feira? Uma das coisas que isso é normal na Série D, mas o que eu pude constatar é que o time do ASA é um time técnico. E quando encontra um gramado que não permite o jogo técnico, eles sentem dificuldades. A maior prova disso foi essa semana, desde que eu cheguei, que choveu muito. E o próprio Fumeirão também está muito complicado. Infelizmente, teve alguns jogos no Sub-20. E ontem nós fomos fazer um treino lá e está muito difícil de ter um jogo apoiado, um jogo técnico, um jogo de pé em pé. E isso o grupo nos mostrou. Se você prestar atenção nas três derrotas que tiveram, uma das condições foi no campo. Lá, em outro retrô, estava chovendo muito, empossou e não tinha mais o jogo apoiado, o jogo com a cara desse grupo do ASA. Então, o que eu vejo como um dos fatores, o futebol sempre tem um somatório de conjunturas para determinar o resultado da partida, mas um dos fatores que é bem evidente é que o ASA, nós temos um time muito técnico e precisamos de um gramado bom para jogar. Mas falei para eles, não adianta pensar assim na Série D. poder se adaptar ao que nós vamos ter como gramado para jogar e jogar aquele jogo que nos condiciona a vitória. Se vai ser um jogo de pé em pé, construído, se faz, se tiver essa possibilidade. Se não, se for para fazer um jogo feio, de ligação direta, em busca de jogo de espaço, se faz também para que a busca pelo resultado seja a principal questão aqui dentro. Você chega à equipe e tem três baixas já, né? Você tem o Colina, tem o Bruno Menezes, que não vinha jogando, estava entregando no departamento médico, voltou a sentir de novo. E o João Cabral, pelo fato de ter tomado o terceiro cartão amarelo. No lugar do João Cabral, pelo que você disse na sua entrevista, na coletiva de apresentação, acho que o Júnior Viçosa já está garantindo aí nesse time. E para esse meio campo? Vocês nunca vão me ver com bengala. Eita, perdi o Colina, grande jogador, já deu para perceber, o cara que faz bem ali a cabeça da área. Mas aí eu tenho que ir em busca da solução, tenho que ir em busca daqueles que estão aptos a jogar. E isso foi feito durante a semana. Em relação ao 9, a gente está estudando a possibilidade. O Júnior, por tudo que vocês conhecem, mais do que eu e a história do Júnior também que eu conheço. Está um pouco longe do Júnior que todo mundo conhece, mas só o jogo, só a condição de jogar, só a minutagem que vai fazer que o Viçosa volte a ser aquele ataque que todos nós conhecemos. Então, está entre ele e o Flávio ali, hoje é o último treino de acordo, vamos definir ainda, vamos organizar para saber quem vai melhor assumir aquela condição ali. Mas é em cima disso, infelizmente perdemos esses três jogadores, mas temos um elenco muito recheado, que eu volto a repetir, foi o que me condicionou vir para cá. E no meio-campo? No meio-campo, que no caso, no lugar do Bruno, eu tenho a possibilidade de botar dois volantes. Os dois volantes que eu posso colocar junto são o Zé e o Aleph, o Aleph e o Esper, que sobraram esses três volantes para jogar. E também na mesma condição do 9, hoje eu treino a Pronto, hoje eu defino, porque eu vejo uma briga muito igual, principalmente nessa posição. Aleph, você falou sobre o Zé e até no programa recente, na terça-feira, Minto, na segunda-feira, a gente debateu justamente sobre isso. A questão do Zé Wilson não sendo relacionado, né? E o Zé Wilson sempre jogou estadual, de repente, e de repente, do nada, dá essa queda na questão da relação. Um outro jogador que a gente discute muito é sobre o Benê, zagueiro também. O que você fala sobre esses dois jogadores? São jogadores que vêm treinando sobre o seu comando bem, que interessa o grupo, interessa a você? Assim, quando eu li o elenco e quando eu chego aqui no CT, eu encontro quatro laterais, todos eles com condição de jogar, na minha opinião. Paulinho e Carlos, Charles e Gabriel. Aí nós temos cinco zagueiros. Na minha opinião, todos com condição de jogar e o Benê é um deles. E até surpreende pela idade, surpreende pelo tamanho, pela desenvoltura, pela força. Então, é uma briga muito interessante que se tem ali atrás também. E em relação ao Zé, se ele não vinha sendo utilizado, quando se tem a troca de comando, cabe a quem chega oportunizar todos. E essa semana, graças a Deus, a gente conseguiu oportunizar todos para ter um diagnóstico fiel do que nós temos em mãos. E foi um atleta que, e todo mundo me falou isso que você mesmo falou agora, em relação a que ele vinha jogando, era titular, teve uma época que era titular até absoluto, teve uma boa desenvoltura. E isso, nessa semana, deu para visualizar. Por isso que eu não uso o Bengala. Porque se eu não tenho colina, eu posso ter Zé. Não, mas eu não estava treinando. Mas treino essa semana. Treino muito bem. Posso ter o Wesley, como segundo, trazer o Alif também, que faz ali. Eu trabalho todo mundo por igual, para justamente quando eu precisar, o cara está trabalhado, o cara está rápido, o cara está confiante. Então, é assim que eu, na minha visão, vejo que o futebol deve funcionar. Agora, é uma partida difícil, né? Você falou há pouco, essa da Juazeirense. Vem de cinco jogos, sem perder na competição. Entrou forte nessa briga pela classificação. Um jogo de seis pontos. Eu classifico que o mata-mata para o Asa começa já nessa quarta-feira. É o primeiro mata-mata que o Asa tem nessa sequência, para conquistar esse acesso à Série C. E aí, do ponto de vista técnico e tático, deu para estudar algo da Juazeirense, de buscar algo desses últimos cinco jogos do aniversário, para pôr em prática já nesse jogo. Nós estudamos três jogos dos Asaerenses, que eram os que tinham disponíveis, quatro, na verdade. Eles e Retro, eles e o próprio Asa, contra o Petrolina e contra o Sergipe. Então, hoje, não só eu, como o nosso grupo, já tem noção verdadeira do que nós vamos enfrentar amanhã. Um time com confiança, porque o futebol traz confiança, eles vendem três vitórias. Um time experiente, começo lá de trás, do Jair, o seu goleiro, mais de 30 anos, o Cleverson, todo mundo conhece, o Alexandre, o extremo, mais de 30 anos, o Romário, o zagueiro, mais extremo. Então, é um time muito experiente, muito experiente, sabe jogar divisão. Então, cabe a nós anularmos aquilo que eles têm de mais eficiência, que foi a bem aproveitada dos últimos jogos, anula isso aí e criar os movimentos e as ações necessárias para surpreendê-los naquilo que eles nos mostraram com mais dificuldade. E um ponto muito positivo que o Juazeirense tem é a bola parada. Tanto que o primeiro jogo foi um a um, e o empate deles contra o Asa foi o jogamento da bola parada. Claro que a bola saiu, voltou, mas estava no posicionamento da bola parada. A origem da jogada, mas treinamos muito forte ontem, de uma forma que me surpreendeu demais, porque os meninos já sentiram isso na pele e não querem sentir de novo. Então, isso foi muito positivo no treino de bola parada ontem, e hoje a gente cumprimento um pouquinho também, para que a gente anule essa questão bem positiva que o Juazeirense tem, e em cima disso consiga criar oportunidades e situações favoráveis a nós. O trabalho dentro de campo, ele tem sido feito em todos os aspectos, finalização, uma série de situações. O treinador, quando chega num momento como esse, sexta posição, 12 pontos, não vence, ele passa a ser um psicólogo também, até para trabalhar a cabeça do jogador. E o Asa, a última vez que marcou um gol, foi justamente contra o Juazeirense, lá atrás, aos três minutos do segundo tempo. Desse jogo do Juazeirense para cá, o Asa não marcou mais gols. Você tem trabalhado isso do ponto de vista psicológico, dentro de campo também, o que fazer para reverter a lei do gol, né? Assim, a minha chegada aqui, eu procuro implementar a minha metodologia, aquilo que eu acredito que o futebol deve ser organizado e aplicado. Então, procurei, sim, dar caminhos para eles. O trabalho que vinha sendo pelo professor Rodrigo não tem nada de falar, pelo contrário, trabalho bem feito. A queda que o time teve é uma queda normal, que não deve ser dito normal, mas é uma queda normal, como todo e qualquer profissional tem. O que eu falei para eles é que a queda foi no momento que pôde. Porque ainda faltam cinco jogos. Não tem mais imagem para ele. Não tem mais imagem para ele. Então, o que foi trabalhado na semana foi isso, cara. Caminhos para se chegar no último terço, caminhos para se chegar por dentro, para se achar mais o nosso nove, acionar eles mais vezes. Então, isso eu estimulei muito. E já estimulava em toda qualquer outra equipe que eu trabalho. E, em cima disso, a bola chegar no nove, a bola chegar no último terço, há uma condição maior de você concluir. E, confesso que isso aí eu tenho batido muito na tecla de definir a jogada. Não deixe de definir a jogada. Termina a jogada, termina a jogada. E do terminar a jogada, é finalizar. Então, isso a gente procurou trabalhar um pouquinho mais durante essa semana, para justamente suprir essa necessidade que não vinha sendo feita antes.